É galera, aqui na Austrália a gente é o próprio frentista A gente desce o carro, abastece, vai até a conveniência lá dentro Informa o número da bomba e faz o pagamento lá dentro Aqui não tem frentista, a gente faz tudo manual Mas depois a gente pode fazer um vídeo específico para vocês Mostrando como funciona Melhor, um pouco mais detalhado Mas é super fácil 75 dólares, 37 litros Custar aí cada gota aqui, porque o mais seja mais barato A gente é mão de vaca, né? 78 Galera, a gente fez umas compras Alguns dias E uma das coisas que a gente comprou sumiu Acho que a gente realmente perdeu Não está aqui não, a gente comprou uma orégano De tempero lá para casa Sumiu, deve ter ficado lá no mercado Quando a gente estava pagando, sei lá A segunda coisa que a gente perde Porque a primeira vez foi pão A gente comprou o pão e ficou No mercado E agora foi um potinho de orégano Não sei nem se a gente está indo pelo canto certo Mas, procurar Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Tennyson Sejam bem-vindos a mais um vídeo Agora é o seguinte Hoje nós viemos no Westfield Shopping Estou aprendendo ainda a pronunciar as coisas aqui Que são bem difíceis É um dos maiores shoppings que tem aqui São dois grandes shoppings Eu não sei se esse é o maior Ou se é o outro que a gente foi Mas dizem que esse shoppings é gigante A gente vai fazer umas compras aqui Vamos comprar umas coisas lá para casa No mercado Vamos conhecer o shopping E eu quero ir na JB Hi-Fi Que é a loja de eletrônicos que tem aqui Para mostrar para vocês os eletrônicos Os preços e algumas coisas que nós vamos encontrar aqui Para comparar um pouco de preço com o Brasil Então, fiquem ligados aí Que vocês vão ver muita coisa aqui do shopping Vou dizer para vocês de cara que é gigante É, a gente vai ser certeza Que ele fica para achar onde deixou o carro A saída de onde deixou o carro Mas, vamos andar, vamos andar bastante Vamos conhecer que é bem grande Olha o sushi daqui como é Ele não é cortadinho como no Brasil Ele é vendido É uma peça completa, compridinha E aí você se recomenda segurando Você segura ele, você recomenda na mão mesmo Diferente do Brasil que é cortadinho Vamos dar uma olhada aqui nessa loja Onde é o nome dessa loja, amor? Mayer Para mim não pronuncia errado É bom perguntar, né? É Mayer Segundo ela, essa loja vende várias marcas diferentes de roupas Não conheço Mas de cara grande pra cacete Lá na Gucci, né? Sem vergonha Tem um negócio da Gucci ali Mas acho que é de perfume Vamos dar uma olhada lá para mostrar para vocês Porque tem de tudo, ó Tem de vase Tem Guess ali na frente Roupa da Guess Ali tem Tommy Chegando aqui na minha parte preferida Que são as roupas Estou aqui na seção da Guess E todas as camisetas estão custando 40 dólares Todas as camisetas da Guess estão saindo a 40 dólares Tem essa daqui Elas são todo o mesmo modelo Essas daqui, né? Essa azul Ou preta, verde e a branca Deve vestir ótimo Aí tem as camisetas básicas Que são, né? Amisetas mais comuns Muito bom tecido Bem levinho Esse aqui também Tem outros modelos aqui atrás Tudo básico Tudo por 40 Tem de outras cores também Daí, ó Todas as calças jeans Femininas Estão saindo por 89 dólares Qualquer uma dessas daqui Essa daqui está Sinei 89 também Um modelo mais cintura alta Esse tipo aqui eu gosto Tem alguns bares E tem várias outras calças jeans aqui Ela especifica, né? O modelo Skinny Sex Curls Mas eu não sei exatamente como é ela Tem algumas outras marcas Aqui do lado Tem a Tommy Hilfiger Tá com 30% Nas camisas Mas eu não sei quanto é que fica, né? Deixa eu ver aqui Se tem um valor R$139 Esse aqui é um moletomzinho Moletom bem grosso A malha é bem grossa Por sinal Esse daqui está R$69,95 As da Guess Estão compensando mais Do que as Da Tommy R$79,00 É Realmente Estão melhor As da Guess Você tem que contar que Essas camisetas aqui Estão com 30% Tem que fazer o valor aí Com o cálculo dos contos Aqui é a parte dos perfumes Os perfumes franceses Esse aqui é o Boss Que ele estava pegando Hugo Boss Tem aqui os valores Vários tamanhos, né? Varia de acordo com o tamanho Os óleo de toalete R$50,00, R$100,00 R$200,00 Está entre R$105,00 e R$171,00 Aqui tem a Gucci Hello Hi Gucci A partir de R$98,00 O de 30ml É doce esse perfume? Abusado demais Deixa eu cheirar Parece o perfume que o meu avô usava Vale-me, Cristo É mais barato Hum, é gostoso Não, é um perfume de feio Não, é um perfume de feio Não, não é um perfume de feio Não, não, não Você não tem bom gosto assim Não, não Os perfumes da Chloé A partir de R$96,00 Esse aqui está R$100,00 A partir de R$100,00 Doachy Gabbana A partir de R$137,00 Essa aqui é masculina A partir de R$104,00 Narciso Rodrigues Que pra mim é um dos melhores perfumes A partir de R$139,00 Esse é top Esse aí? É masculino? Que cheirão Esse é cheiroso de verdade Navera Quanto é esse aí? Vou olhar o preço pra você Um cheiroso R$144,00 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 esse? Exatamente Esse é bom Esse é Bonavera, viu? Coitada da Gucci aqui Tô de cabana, Slife Eu não gosto da Gucci Você não gostou desse E desse específico Não vai cheiroso A Calvin Klein Deve ser baratinho Ainda tá com 40% As colônias da Calvin Klein Não tem o preço fino Tá cheirosinha Boa Minha moça Sem sujar o chão do mal Parte aí pras meninas Que gostam Aqui tem as maquiagens da Yves Saint Laurent Que devem ser tudo As bases daqui Estilo essa daqui Custam em média R$90,00 ou R$100,00 R$90,00 ou R$100,00 Exato A maioria dessas bases É essa faixa de preço Não tem o preço aqui, né? A gente tem que realmente perguntar Pra vendedora Todas as guias As bolsas de aqui Estão com 30% de desconto Aí tem essa daqui Que ela é R$129,00 R$129,00 Não, R$129,00 Com 30% Essa é menorzinha Rasinha, pinte Essa é bonita, hein? Essa é linda Tá quanto essa? Essa tá R$179,00 R$179,00 com 30% Gente, pelo amor de Deus Isso é muito acessível Como é que pode? Isso é muito inimaginável Essa daqui bonita também Não tem o preço Essa daqui ela tá R$199,00 Essa daqui fica R$149,00 Com o valor de desconto Essa daqui tá R$199,00 Já é uma bolsa maior Ó, tem as branquinhas também R$179,00 Essa daqui branca Linda É, gostosa, né? Aqui tem as Tommy Hilfiger Tá quanto essa? Essa dá R$269,00 R$269,00 Uma Tommy grandona Acredito que seja Coro Esse material dela Essa é R$188,00 Essa é R$188,00 Com 30% De desconto Vamos rodar, né? Vamos pra outra loja Que tem outras Zilhões de lojas aqui Aqui também tem Revlon, né? Que é uma marca da gente Conhecida Aí aqui as bases Estão a partir de R$39,95 Pó R$36,95 Não tá tão barato Já vi preços mais baratos Mas É barato, né? Pra cá Que a galera ganha um salário bom É baratinho Galera, a gente tá chegando aqui Na JB Hi-Fi É uma loja de eletrônicos Que tem aqui Acho que deve ser a mais conhecida Que tem aqui na Austrália E a gente vai mostrar um pouco Pra vocês dos preços Já tem em todo canto Eu não sei Se esse é muito grande Mas vamos mostrar o preço E alguns eletrônicos pra vocês Nós estamos precisando De um Chromecast desse aqui Pra assistir TV E conectar Netflix, YouTube Spotify, Disney Porque a TV da gente Não é Smart TV A gente tá precisando De um desse Bom, tá R$99 E aqui tá com R$99 No Brasil era R$200 É, eu não lembro Com TV Mas O mais basicão Do basicão lá Que tinha lá Era R$200 e pouco Olha esse computador Agora, da Asis Que diferente Ele tá na tela touch Bem grande Olha aqui Isso aqui de tela touch Aqui perto do teclado Aqui o mouse E aí o mouse sobe De uma tela pra outra Tá aqui embaixo E ele sobe É a telinha de venda Que você pode Me dar um monte de coisa Por aqui Tá custando R$2.998 Esse Porta mais barato também É novo R$799 R$999 Esse outro Estamos de R$1.299 E os preços Vão aumentando R$300 O mais barato aqui Tá R$799 Agora aqui tem um notebookzinho Bem pequeno Tipo, ele é bom pra... Não, não é bem pequeno não Não é menorzinho Mas não é aquele... Ah, ele é pequeno Tipo, o seu é de 13 polegadas Não sei o que é de quantas polegadas Ele é R$549 É bom pra você comprar pra estudar Você acabou de chegar O preço não tem um computador De urgência Tá aí, ó R$549 Um preço muito bom Acessível Isso pra quem Acabou de chegar E aqui nós temos O preço do tão esperado iPhone 13 Pro Max Galera Nós temos o 13 Pro Max De 128 GB De 256 GB De 1512 GB O Pro Max De 128 GB De 1849 GB De 256 GB De 2019 GB De 1512 GB De 2369 GB Tá bom o preço pra vocês Top, né? Nossa, você achou O mais barato, galera Aqui Que é 59 GB Que não tem acesso A TV É só YouTube Netflix Só os aplicativos, né? Que tá 59 GB E aqui embaixo tem o que tem acesso A TV Que tá 99 Cheguei aqui agora Na parte dos Notebooks Que são mais relacionados A jogos Ó Republic of Games Dell Gaming Aí Esses Notebooks Eles são Específicos O Asus 15.6 polegadas Full HD 2 2.099 Não Minto Tá 1599 É Todos eles parecem Que estão na promoção Que tem essas Targinhas Aqui Esse daqui Ele é Asus Também 2.199 512 GB De SDSD 16 GB De RAM 15.6 polegadas Esse daqui Tá saindo É 2.598 Esses Esses pré-jogos Eles normalmente São mais caros Porque é um computador Mais potente Tem que ter Muita memória Outro Dell 2.199 Essa marca Essa marca aqui Eu não conheço Mas ela parece ser bem boa Galera Eu não entendo muito De jogos De computadores potentes De jogos Mas Eu sei que essa marca Alienware É uma marca muito top No Brasil Para computadores games E esses computadores Do Alien Eles são muito Mas muito caros No Brasil É coisa de 7, 8 10 mil reais Para mais E aqui A gente tá 3.999 São todos top De placas de vídeo top De memória top Que aguentam jogos pesados E aqui Você compra por 4 mil dólares Lá no Brasil Você vai pagar 10, 12 mil reais A parte aqui das lentes Das câmeras Esse aqui é basicamente O preço das lentes Tem a partir de R$ 499 Tem R$ 999 Tem R$ 349 Essa é uma câmera Panasonic É É um Panasonic Câmera Aí tem câmera Que é R$ 848 Mais pra frente Serão uma aquisição Para o canal Para melhorar a qualidade Para vocês Mas no momento Vai ser pelo celular Aí galera A gente chegou aqui Na parte do JBL Aquela pequenininha Que você Engata em algum canto Consegue segurar Tá por R$ 89 Essa Flip 5 Tá por R$ 149 A Flip Charger Quer dizer A Charger 5 Tá por R$ 199 A Pulse 4 Pulse 4 Tá por R$ 329 Ela Fica colorida Aqui subindo as luzes Bem diferente A Xtreme 3 Tá R$ 399 E aquela grandona Que a gente conhece A Boombox 2 Tá por R$ 629 Bota aí nos comentários Quanto tá custando Essa Boombox 2 aí No Brasil Eu acho que é R$ 3.099 Chegamos na parte Das TVs galera Aqui tem uma TV Deixa eu ver Quantos polegadas Da Superfí tem R$ 65 eu acho Cadê? R$ 65 Tá custando R$ 1.995 É o tamanho Dessa TV E quanto ela custa Galera Essa TV Tá custando R$ 3.495 Ela é uma TV De 85 polegadas É muito gigantesco Você não tem noção Do tamanho Que é essa TV Não Olha essa outra Da Samsung R$ 75 Olha o tamanho Essa TV A qualidade da imagem É incrível mesmo Assim Vocês não vão ter noção Pelo vídeo Mas a qualidade É incrível Tá custando R$ 2.095 75 polegadas Nossa senhora É muito barato Sem condições Não dá pra pegar A qualidade da imagem Mas Esse mel Parece que é real Não é É a gouta Parece que tá Aqui Nossa senhora Essa é a máscara Essa é a máscara Deve ter um monte De coisa diferente Quem conhece De especificação De TV Se quiser dar uma olhada Na especificação Dela Aí ó R$ 6.995 Top Top das tops Essa também É 85 polegadas Galera 85 polegadas R$ 2.695 As máquinas Que tu tá querendo Né É Tô querendo comprar Uma maquininha dessa Pra Aparar barba Que eu quase não tenho Mas Né Pra aparar barba E pra cortar Meu cabelo Passar a máquina No cabelo Fica mais fácil Né Tá correndo atrás De Cabeleireiro Aqui E aí A gente passa Em casa mesmo E xababau Com essa de 69 69 dólares Da Philips Deve ser boa Por ser Philips Vem com os pentes Essa daqui é bem cara No Brasil Essa daqui é bem cara Purificador Que esquenta Ele esquenta e esfria O vento aqui tá quentão O vento aqui tá quentão O vento aqui tá quentão Aquelas máquinas Aquelas máquinas de lavagem a seco É Capaz Não sei se você tem não Mas isso é bem Bem usual Viu A gente Você dá Lá em casa Lá em casa É carpete Galera E aí Tipo caiu Algum café Alguma coisa E aí você tem Uma máquina dessa Pra lavar Você não precisa chamar Contratar alguém Porque as coisas aqui Se você contratar O serviço braçal Ele é caro É mais barato Pra você comprar Uma máquina dessa Fazer em casa Do que você contratar Alguém pra fazer Eu queria um aspirador Desse né Que é aquele smart Que você deixa ele E ele Limpa a casa Por você Sozinho R$1.299 Então a partir de R$499 Barato R$1.499 Esse é R$1.499 Esse aqui Ele deve no mínimo Lavar a janela Também E esse aqui Ele tá R$299 Muito bom preço Cafeteiras de cápsula Aquele copo Que é liquidificador R$119 Equificador R$1199 Cafeteiras Aquelas Bem, bem, bem Profissionais Mesmo E o R$599 E aqui a galera Tem essas em casa Galera que gosta Mesmo de café Tem dessas em casa Pra fazer Aqui é acessível É caro Mas aqui é acessível Isso aqui é aquelas Barradeiras Mas tá Tão caras Essas aqui São mais Específicas Eu acho Panelas Elétricas Parte de 54 O pessoal compra Esses patinetes elétricos Pra se locomover Na cidade No centro Principalmente E trabalha perto Porque geralmente Tem moro no centro E trabalha ali por perto E aí vai rapidinho De patinete elétrico Chega Guarda ali Tchau A gente encontrou aqui Gente Essa máquina Ela faz refrigerante Pra você Ela torna A sua bebida Gazeificada Ela libera Um gás Pra o líquido E aqui tem Não é essência É como se fosse essência Porque você transforma Água em água com gás Aí ela vira Uma água saborizada E tipo assim Aqui tem a essência De Pepsi Você transforma A sua água Gazeificada Em Vigilante Em Pepsi Laranja Soda Acho que é limonada Tem É Tem laranja Tem Sei lá Que joga isso Ó O valor dele aqui 109 dólares Quanto é isso aí gente Eu sei que é caro Mas eu não tenho a menor noção Esse aqui é mais caro Pode ser Deve ter alguma coisa a mais Esse aqui é 249 Esse tá 109 Ó Pro pessoal que gosta de jogo Aqui tem Os teclados Né Separados 179 Galera esse teclado aqui Quem não sabe É a Razer É uma empresa gamer Que no Brasil Um teclado desse É mais de mil reais É muito caro No Brasil Um teclado da Razer É o mouse também Né Muito caro Que tá 109 Aí tem esse aqui Bonitão também 99 Esse com 90 por 99 É o ônibus É o ônibus É o ônibus É o ônibus 149 E tem esse outro Tá custando 349 Eles são São Basicamente o mesmo modelo Né Giro X É a marca E aí tem o Swift Edge E Evo Né Eu não entendo ainda Mas Mais pra frente Quando eu for procurar Saber mais Antes de comprar Eu vou entender Mas são esses modelinhos Ó Esse aqui Esse maior E esse maiorzão Aqui Aí galera Próxima aquisição Quem sabe aí Dá uma fotinha Haha Foto Que legal Vamos lá apagar A gente pegou Um fonezinho Aqui pra mim Que eu vou precisar Ficar escutando Os podcastzinhos Inglês Algumas coisas Inglês Pra pegar um pouco Mais a pronúncia Tá 49 dólares Fonezinho Aqueles bluetooth E vamos lá No caixa apagar Agora Esquecido Do Chromecast Ainda bem que aqui Na fila pra pagar Tem Fica levar o Chromecast Também Porque a gente tá Esse diferente Daquele do início Do vídeo Porque aquele Tinha TV Inclusa Né Esse daqui Não tem Esse aqui é só Youtube Netflix Spotify Ele tem ó 7 new plus Eu acho que é O canal de notícia Aqui Galera Foram dois produtos Meu fone de ouvido Bluetooth E o Chromecast Os dois outros Deu 108 dólares E 95 centavos Estamos aqui no Kmart Comprar uma chinela Pra essa moça E a matuta Saiu de casa com sal Tá fazendo calo Ainda bem Que as coisas aqui São baratas Gente Dá pra você vir no shopping Desconfortável Comprar uma chinela De boa E tá tudo bem Não tem problema 2,75 3 dolinhas 5 dolinhas 8 dolinhas Pra lá Acho que é ali Tá escolhendo um tênizinho Porque Nela já tem E o têniz Serve pra trabalhar Porque esse que você pegou Agora vai ser mais confortável Um pouco Peguei um chapéuzinho Pra mim Tá saindo é quanto Esse aqui? 4? 4? 2 dólares 2 dólares Peguei um chapéuzinho 2 dólares aqui Pra proteger Meu rosto Que o sol daqui É brabo O cabelo agora Tá todo Bagunçado Esse É esse Sim, é 2 dólares É o chapéuzinho Esse conjunto De meias Eu vou colocar o têniz logo agora E aí eu tô com medo De fazer calma São 3 pares por 10 E o têniz tá 15 dólares 15 dolinhas Estamos aqui no Starbucks Estou com sono Então eu vou pedir um café Então eu vou pedir um café forte O que você vai pedir? Eu vou pedir um blend De caramelo salgado Ó, vou filmar um pouquinho Dos coisas que tem aqui Donuts 3,50 Tem alguns cookies por 3 Ah, um cookie de donut também 3 Macarons Por 3 Um pãezinho 4 dólares Aqui tudo nessa faixa 2,50 5 Algumas Algum sanguíte naturais aqui Esse aqui é de ovo Com cebola Ó, com Alface Tem de frango também Tem uma saladinha 9,95 Mas tá com 50% Então eu acredito que esteja 4 e pouquinho ela Wraps Tortinha Tortinha é empadinha, né? Empadinha de charro Do safe 5 dólares 5,40 O brown Ele tá 4,50 Também Isso aqui, ó Ó, aí os preços dos cafés Tem do menor Que é esse primeiro aqui 4 Pro maior Que é o que tá desse lado aqui Tá funzinho Aí fica ruim de focar Mas, ó Do menor Que é 236 ml Dá 4,60 5 e pouco Pra o maior É 6,10 Até 8,30 Aí tem os congelos Aí tem os congelos Que varia de 5, 6, 7, 7 dólares Pra 6,00 pra 8,00 do maior Um cafezinho agora E no milkshake O meu não tem cafeína Então é milkshake Eu adoro esse aqui É o de caramelo E é o que eu mais gosto A gente veio A gente veio No Wool's Que é o supermercado daqui Vou mostrar algumas coisas por cima Pra vocês Porque Vídeo de supermercado, né Só que a gente tá fazendo aqui Mas, ó Esse potinho aqui Com 8 muffins Tá saindo a 3,50 Essa aqui já é maior O muffin É com 4 Mas é bem grande ele 3,50 também Isso aqui é a parte da padaria Da aqui, né Então é só Gordiço Ó, tem esse cookies aqui Que ele vem com granola Vem com 5 cookies 3,50 Ó Pão de Hambúrguer Com 6 Pães Tá 2,50 A gente veio no mercado Porque Temos precisando de algumas coisinhas Lá pra casa, lógico E acabou a semana E amanhã nós vamos receber Uns amigos lá em casa Vamos fazer um almocinho Aqui ele chama de Open House Né Pra mostrar a casa nova Os amigos Aquele momento que você vem Pro supermercado Comprar só o básico Olha como é que já tá o carrinho Cheio de coisas Cheio de comida Mas a gente falou A gente vai receber o pessoal Amanhã lá em casa E aí Voltou agora com o carrinho cheio Porque a gente tava falando Com um amigo que é cozinheiro Decidindo o que ia fazer E aí do nada PUM Tá tudo cheio Olha o preço da Páscoa daqui Esse daqui da Lindy Ele vem com 383 gramas Desses coelhinhos aqui Vem com uns ovinhos também Dentro da embalagem Tá saindo por 20 dólares Tem esse daqui Que deve ser chocolate Um pouquinho mais amargo Com certeza não é tão amargo Ah E ele também Vem com um bombom aqui embaixo 70% cacau É amargo sim 143 gramas Tá saindo a 15 dólares aqui Tem o tradicional Vem com as barrinhas aqui né Esse aqui de caramelo salgado também Vem com as barrinhas embaixo E o ovinhinho em cima E esse aqui vem com os bombons Esse aqui é o tradicional É, tem essas duas opções O clássico né 143 gramas de chocolate 15 dólares Ó E aqui tem Os menorzinhos 100 gramas por 10 O coelhinho da Lindy 9 Ó Tem esse daqui Que ele vem o ovo E o coelhinho Tá saindo por 23 dólares É A gente não deve converter Porque Aqui a gente ganha em dólar E gasta em dólar Tá galera Tudo que a gente ganha aqui É compatível Com o que a gente tá gastando Nós não estamos em momento nenhum Mais Gastando dinheiro do Brasil Todo dinheiro que nós estamos gastando aqui É o dinheiro do salário Que a gente recebe Então Ganha em dólar Gasta em dólar Ganha em reais Gasta em reais Gente Nós percebemos que Que nos comentários A galera tá perguntando Com o que é que eu estou trabalhando Né Assim que eu cheguei Eu consegui um trabalho de cleaner Né Que aqui é a limpeza E No meu primeiro trabalho pela manhã Eu trabalho fazendo a limpeza do float Que foi o alagamento que teve aqui Tô trabalhando num colégio Que parte do colégio É Lá atrás Ele alagou E aí quase todas as coisas se estragaram Então boa parte disso é lavada E boa parte disso é jogada fora Aí eu tô jogando coisas fora E lavando o que precisa ser lavado Então assim Minha parte de cleaner É nisso mesmo Nesse primeiro colégio No segundo colégio Que eu tô trabalhando na noite Enquanto não começam minhas aulas Lá eu faço como se fosse um SG Lá eu também sou cleaner Mas é como se fosse um SG Eu faço o vacuum Que é aspirador Eu faço o aspirador das salas E eu faço o mop Que é passar pano Com um Não, não, não O que é negócio? Ah, uma vassoura específica, né? Com aquela vassoura que tem umas cerdezinhas embaixo Que você molha ela E passa no chão Pronto Nas salas que tem piso Eu passo o mop E nas salas que tem carpete Eu passo só o vacuum Minha hora Hoje aqui na Austrália Tá sendo 30 dólares Eu não recebo o mínimo Que são 20 Eu recebo 30 dólares por hora É isso aí Com 40 minutos de trabalho Você consegue comprar Um ovinho desse Eu comprei aqui hoje Três pacotinhos Com alguns coches de salmão Dá mais de um quilo Hambúrguer de bife angus Batata Saladinha Produto de limpeza Creme de leite Bacon Coca Algumas guloseimas Queijo Pão Em casa eu tava aqui Mexendo no meu brinquedo novo Que eu comprei pra tirar a barba E pra raspar o cabelo também, né? Não raspar Mas passar um pentezinho mais baixo E aí a gente economiza com o cabelereiro, né? A pessoa que soube Ainda é dólar Ainda é dólar Mas peraí Que eu sou mão de vaca Mas Foi 69 dólares Essa maquininha da Philips E Ah, deixa eu mostrar pra vocês Ela tem alguns pentes Eu encaixo os pentes aqui A gente encaixa o pente aqui E ela tem uma regulagem de altura do pente Quanto mais eu rodo Maior fica a altura do pente E aí eu tenho como controlar O quão baixo vai ficar o cabelo Isso é legal Tanto pro cabelo quanto pra barba, né? Na verdade, o da barba Você não consegue fazer esse controle Porque o da barba Ele não alcança o ponto que Que levanta Por mais que eu rode Ele não sai do canto Mas eu gosto da barba assim De jeito que tá baixinho Se ela ficar assim Tá de bom tamanho pra mim Se aplica pra você Essa questão do pente aí Só pra quem tem barbão É, só pra quem tem barbão mesmo, né? Que vai ser mais pro meu cabelo esse pente Mas tô feliz com a compra Eu tinha uma Philips Da mesma marca Só que não era assim Que tá comigo há mais de 10 anos Então, marca boa Recomendo que você vai comprar Desse tipo de barbeadores Comprar Philips Porque vale muito a pena Mas galera, é isso Nós já estamos em casa Vamos descansar Se tem um filmezinho Fazer alguma coisa aqui em casa Comer um hambúrguer, sei lá E se você gostou desse vídeo Assisti até o final Deixa um likezão aí pra nós Se inscreve no canal Se não for inscrito Curta e compartilha com os amigos Valeu Falou E fui